Unicorn Zombie Apocalypse Aí bonis amigrou Esse é bronzer winger Vem um cara ali Quebrei a perna Ô ta foda tio Foda-se Fodei ele mano Achei Morreuuu Ai ai Caralho Ai 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 que deu Tá no hospital Achei achei Opa Opa Opa, 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 não pegou, não pegou, chupa, até aqui então seus, seus otalhos, não conseguem né, ó caralho, ali, tem um, ali, 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 ai, morri, caralho, ai, ai, eu quero você Tô correndo ali, irmão, ai, desceu, ai, agora é a chegada de Messi, o que eu vou fazer? Vai jogar uma bola pra ele Ele vai lutear Beleza, vai, 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 vai lá, vai lá Pode dar, pode dar Mata Tô? Boa Se eu matar, matei, se eu morrer, também morrer Boa Tenta Opa Tô dando a desolher nele Opa, não vou subir hoje Apareceu enorme, apareceu enorme Apareceu enorme, mas não matei Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Achei, achei Traz bagulha, não, achei Ó, um tiro não morreu Levou um tiro não morreu Ai, morri Achei, maluco Vai ele lá Será que eu varo? Vou tentar varar, vai Vã Mataí 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 Varei